em cinco segundos, Jornal Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Mais Mossoró! Bom dia, quarta feira trinta de novembro de dois mil e vinte e dois, está no ar edição de número quatrocentos e cinquenta e oito do Jornal Mais Mossoró, com a apresentação de Fábio Oliveira. Mossoró cedia a terceira consulta pública do Pena Trans do Rio Grande do Norte. CESD amplia estudos com simulações para reduzir acidentes de trânsito. Campanha dezembro vermelho será lançada nesta quinta feira em Mossoró. Detalhes agora no Mais Mossoró. Mais Mossoró! Acontece nesta quarta-feira, a partir das oito e meia da manhã, no Teatro Municipal de Zui Rosado, a terceira consulta pública do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, o Pena Trans, no Rio Grande do Norte. O evento é uma iniciativa da Polícia Rodoviária Federal e do Conselho Estadual de Trânsito, Centran, com colaboração do programa Vida no Trânsito, da Prefeitura de Mossoró. Além destas instituições, a terceira consulta pública terá como participantes o Departamento de Trânsito, Detran, Comando de Policiamento Rodoviário Estadual, o CPRE, e as prefeituras de Mossoró, Assu, Baraúna, Caraúbas, Areia Branca, Pau dos Ferros, Apodi e São Miguel. As consultas públicas do Pena Trans são momentos idealizados para o debate junto à sociedade dos temas relacionados ao trânsito em cada município. Serão apresentadas as principais iniciativas de cada órgão ou município participante, bem como apresentadas, discutidas e validadas as metas de redução da violência no trânsito do Rio Grande do Norte para dois mil e vinte e três. A Prefeitura de Mossoró segue ampliando os estudos em mobilidade, visando a redução de acidentes no trânsito. De forma técnica, através de simulações, a Gerência Executiva de Engenharia Viária, da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito, a Sesdem, monitora o comportamento dos condutores e adota a melhor configuração para a região. As equipes da Sesdem iniciaram na sexta-feira passada simulação na rua Dona Isaura Rosado, na altura do condomínio Quintas do Lago, no bairro Nova Betânia, Zona Oeste de Mossoró. No local, técnicos avaliam a adição de uma rotatória, o que, segundo os especialistas, vai melhorar o fluxo e diminuir o número de acidentes na região. Recentemente, outros locais passaram por simulações, estudos e viabilidade, como na Abolição 1, na rua José Damião, no acesso à rua Monsenhor Gugel, além do estudo na implementação de nova configuração de sentido da rua Frei Miguelinho, no bairro Aeroporto. No trânsito, qualquer vacilo pode ser fatal. A imprudência pode deixar marcas para a vida toda. Respeite as leis de trânsito. A atenção e a responsabilidade são fundamentais para um trânsito harmônico e seguro. Juntos salvamos vidas. Prefeitura de Mossoró. Será lançada nesta quinta-feira, primeiro de dezembro, pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde, a campanha Dezembro Vermelho. O lançamento acontecerá no auditório do Centro Administrativo da Cidadania, prefeito Alcides Belo, a partir das oito e meia da manhã. A campanha marca uma grande mobilização nacional na luta contra o vírus HIV, AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis, chamadas de ISTs. Ela chama a atenção para a prevenção, a assistência e a proteção dos direitos das pessoas infectadas, como o HIV. A Secretaria de Saúde programou ações dos cinco distritos, inclusive na zona rural, para promoção à saúde e intensificação das ações para promover o diagnóstico precoce dessas doenças. No dia cinco de dezembro, haverá ações com a equipe do CTA no Centro Clínico Professor Van Rosado, mais conhecido como Pão do Bom Jardim. No dia seis, haverá ações nas UBSs da Comunidade Rural do Hipólito, Mário Lúcio no Rincão, Joaquim Saldanha no Santo Antônio, Moisés da Costa no Redenção e UBS do Caique no bairro Belo Horizonte. Além delas, serão realizadas ações de prevenção, promoção em todas as UBSs ao longo do mês. Termina aqui mais uma edição do Mais Mossoró, com produção da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Mossoró. Siga nossas redes sociais e se mantenha informado. Um bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Mais Mossoró, Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Você bem informado, sempre.